A preparação é muito boa com o grupo, o grupo está bastante concentrado, focado no que tem que fazer. Eu creio que nós vamos fazer uma boa partida contra o Inter, não foi fácil o primeiro jogo, eles têm um bom time, mas com fé em Deus nós vamos conseguir essa classificação aqui dentro de casa. A união, os atletas, todos focados no mesmo objetivo, no mesmo espírito, tanto o pessoal que vem do profissional para jogar com o Sub-23, o pessoal que está no Sub-20, todos com o mesmo pensamento, com os mesmos conceitos, começo do ano. E acho que isso facilitou muito a nossa caminhada com o Sub-20 e essa integração agora com o pessoal do profissional. Venho aqui convidar vocês a participar dessa grande oportunidade de chegar no final do Sub-23. Essa equipe vem fazendo uma grande campanha durante essa competição. Eu acho que vai valer a pena. Nós convidamos vocês, esperamos vocês aqui e pode ter certeza que nós vamos chegar a essa grande final do Sub-23. Sub-23. É um jogo muito bom, mas sem ansiedade, tranquilo, como se fosse um jogo normal. Nosso time, na verdade, está focado. A questão é o resultado. A bola não está entrando, mas nós estamos dando o nosso melhor a cada dia. Dentro de campo, nós estamos suando a camisa, mas infelizmente a situação que nós vemos não está se encaixando, mas nós estamos focados, o mesmo foco de sempre e vai ser um clássico aí e ganhar. E o professor Bussi chegou aí. A questão é que ele pode escalar outro time ou pode continuar o mesmo, mas como o professor Carpegiani estava aí, era o mesmo ânimo e nós estávamos dando o nosso melhor dentro de campo. E vai ser a mesma coisa com o professor João Bussi. E vai ser a mesma coisa com o professor João Bussi.